Como calcular o perímetro e a área desse triângulo? Bom, pessoal, nós temos aqui um triângulo retângulo, ângulo de 90 graus, e aí nós vamos usar Pitágoras. Bom, pra quê? Porque nós precisamos desse X, que é o valor da hipotenusa, pra calcular o perímetro e também a área. Lembrando que o perímetro é a soma dos lados, então por isso que precisamos do valor de X. Então, vamos lá. Então, o X, pessoal, é a hipotenusa. Então, primeiro, vamos usar Pitágoras, então pra achar o valor de X. Na Pitágoras, nós temos que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois catetos também ao quadrado, tá? Bom, então nós temos X ao quadrado, hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus, né? Ou você tá olhando de frente, né? Então, de frente pro ângulo de 90 graus. Bom, sempre começo por ela. Então, X ao quadrado igual à soma dos dois catetos. Aqui não importa a ordem dos dois. Então, 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, nós temos X ao quadrado. 9 ao quadrado, lembrando que é 9 vezes 9, que é igual a 81. Então, nós temos 81 mais 12 ao quadrado, que também é 12 vezes 12, que é 144. Coloco aqui também. Aí, nós temos X ao quadrado, 81, mais 144, vai dar 225. Aqui, pessoal, sempre vai acontecer isso. Deu ter X ao quadrado, ou uma letra diferente, né? Igual a um valor qualquer. O que a gente vai fazer? Nós vamos tirar a raiz, então, dos dois rasos. É uma equação de segundo grau incompleta. Bom, aqui simplificamos, ó. Por isso que nós fazemos assim, que é bem mais fácil. Pode resolver aqui por básica também. Pode, mas aí por que você vai complicar uma coisa que é fácil, né? Então, aqui nós temos X igual a raiz quadrada de 225, que é 15. 15 vezes 15 é 225. Achamos, então, o valor de X, que é o valor aqui da hipotenusa. Para calcular o perímetro, precisávamos dele. Então, nós temos aí que o perímetro vai ser igual à soma, então, de 15 mais 12 e mais 9. Fazendo essa soma, nós temos 15 mais 12, que vai dar 27. 27 mais 9, 36. Então, aqui nós temos 36 metros, né? Nós temos metros aí como unidade de medida. Então, tá aqui o perímetro. E para achar a área agora? A área de um triângulo qualquer, né? Que não seja o triângulo equilátero. Nós vamos calcular fazendo base vezes altura, divididos por 2. Então, a área aqui vai ser igual a base 12, vezes a altura, que é 9, divididos por 2. Como nós temos multiplicação, dá para fazer assim, ó, simplificar, tá? 12 divididos por 2 vai dar 6. Fica mais fácil fazer a continha. Então, a área aqui vai ser igual a 6 vezes 9, que é 54. Bom, aqui nós tínhamos metros só, né? Área, cuidado, metros ao quadrado, tá? Então, metros quadrados. Então, 54 metros quadrados é a resposta da área, né? E o perímetro, nós achamos aqui também, que é 36 metros. Se você gostou, segue para mais dicas!